Oh, não, pessoal! Essa mocinha está chorando, coitada! É porque essas garotas aqui atrás estão rindo dela, estão chamando ela de feia e fazendo bullying com ela! Oh, não! Vocês têm que deixar o like pra isso parar de acontecer, pessoal! Vou passar de 10 mil likes, por favor! Ok! Agora que vocês deixaram o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque o nosso desafio vai começar! Nós vamos participar da Corrida da Beleza, para que essa garota pare de sofrer bullying na escola! Ela já tomou banho, já pegou um sapato novo, agora passou maquiagem, vai colocar uma saia bonita e vai chegar ali perto das meninas que estavam zoando ela! E conquistar o menino que ela gosta, já que ela ficou bonita! Uhul! Parabéns pra nós! Vocês estão preparados pra essa missão? Eu tô muito preparada para a Corrida da Beleza, pessoal! Porque, olha só, as minhas unhas estão super feitas! Eu estou super arrumada! Vocês gostaram das minhas unhas novas? Comentem aqui embaixo! E olha, ela vai se transformar aos poucos! Uma transformação não foi o suficiente! Ela ainda está sofrendo! Oh, não! Vamos ajudá-la! Oh, agora vamos prestar mais atenção! Cabelo bonito, banho... Cuidado, aquela roupa ali é a suja! Roupa limpinha, maquiagem, muitos diamantes para ela ficar rica e outra chave! E essa chave vai dar um tesouro da beleza pra gente depois! Saia de novo! E tênis! E mais uma vez, ela conquista o garoto! E eles ficam muito felizes! Ai, pessoal! Eu tô gostando dessa história! Bom, tá muito difícil! Ela sempre volta a ficar feia e fica chorando por aqui! Será que se eu vier no shopping, eu posso comprar uma roupa nova? Eu posso desbloquear uma skin aleatória! E eu não acredito! Olha só o que eu consigo fazer também! Eu consigo comprar um garoto! Por essa eu não tava esperando! E vocês? Hein? Ai, muito engraçado! Tá, mas eu quero então uma skin aleatória! Vou aqui usar os meus 200 corações! Será que vai funcionar? Fiquem de olho! Ih, olha! Eu realmente desbloqueei uma skin nova! Vamos testá-la? Vamos ver se ela fica bonita agora com essa nova skin! Ué, gente! Acho que não funcionou! Ainda tá com as roupas antigas! Tudo bem, né? Vamos lá! Ah, tem ali no final, ó! Pega a chave nova e pega a roupa nova! Tá, mas eu não entendi porque é que ficou o mesmo cabelo! Tipo, não trocou de roupa! Olha só! Não sei se o jogo tá bugado! Não sei o que foi que aconteceu! Eu peguei outra roupa! Vocês viram? Tinha cabelo marrom! E aconteceu isso aqui! Tudo bem! O importante é que agora eu tenho um prêmio! E eu posso ganhar alguma coisa aqui nesse prêmio? Qual que eu escolho? Eu não sei! Qual que eu vou escolher? Esse do meio? 150 corações! Isso é bom! E a skin nova! Que era o melhor prêmio! Olha só! E também mais 100 corações! Olha! Parabéns! O meu prêmio foi muito bom! Mas eu preciso ver, gente! Como é que faz aqui, ó! Pra desbloquear a skin, tá? Eu vou ficar com essa! Vamos ver se agora funciona? Vamos lá! Olha! Um visual novo! Vamos lá! Um visual com mochilinha! E também com shortinho! Ok! É tipo uma fantasia! É um visual diferenciado! Lembrando que não pode encostar naquelas coisas feias! Sempre tem que deixá-la bonita! Bom, eu acho que com o cabelo bonito a gente já tá, não é mesmo? Por que que tá repetindo aqui as coisas? Não tô entendendo! Mas, né? Tamo aqui perfeitas e lindas! E falta pra gente um banhinho! Já tomei! E vamos ver se o crush vai me querer mesmo assim! Olha! Fiquei bonita desse jeito! Tô muito bonita! Fala sério! Deixa um like aí pra confirmar que eu tô bonita! Uh! Nós chegamos no nível 5! E quer dizer que nós trocamos até de mapa! Nós estamos em uma viagem da escola! E essas meninas continuam zoando com a minha cara! Ah! Não acredito! Mas agora, quem vai dar uma zoadinha aqui sou eu, galera! Olha só o que eu vou fazer! Eu vou escolher só as coisas feias e sujas da fase! Será que o crush vai me querer mesmo assim? Acabei de pisar na lama e não podia! Tô nem aí! Só vou pegar as coisas feias só e sujas! Vou ficar bem suja e bem feia pra ver o que é que acontece! Será que o jogo é brugado? Será que o menino vai me querer do mesmo jeito? Vamos ver, hein? Vamos tirar a prova! Vamos ver aqui! E não! Ele não quis! E ele também riu na minha cara! Oh, não! Ele estava me dando um fora! Tá! Chega de brincadeira! Vamos fazer certo isso aqui, né? Lá vamos nós! E vamos lá! Vamos lá! Como eu tô usando bota... Gente, o que acontece se eu pisar nessa lama? Não pode! Mas nem sempre tem como desviar dela! E aí? O que eu faço? Ah, no final não precisa! É só ali no começo! Ainda bem que vai ter um shortinho pra eu resgatar! Já tava preocupada já! Achando que eu ia perder pra sempre isso aqui, né? Pão sério! E conquistei! Conquistei! Lá, 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 lá! Eu conquistei! Uhul! E eu posso ganhar outro prêmio! Que é a garotinha de coelho! Quero trocar de skin! Quero trocar de skin! E eu não ganhei! Só ganhei moedas! Ai, que triste! Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa aqui no especial! Não! É 200! Diamantes! Não é, corações! Ah, desbloqueei um aleatório! Eu posso assistir um anúncio também? Ah, não sei o que eu faço, gente! Vamos ver! Tá! Assisti um anúncio à toa! Não consegui desbloquear do mesmo jeito! Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos começar aqui! Nossa fase de hoje, hein? O que vai aparecer? Eu acho que agora eu só vou ficar usando essa roupa, porque é a que eu tenho, né, gente? É a que eu tenho! Eu devia voltar pra antiga, que era mais bonitinha! Mas agora que eu percebi que as coisas se mexem! Tenho que tomar cuidado! As coisas feias estão me rodeando! Oh, não! Tá muito difícil ficar bonita agora! Tudo que é feio está em volta de mim! Oh, não! Como que eu vou conquistar o crush desse jeito? Ai, foi muito difícil! Mas ainda bem! Eu consegui! Uau! Finalmente! Eu ganhei um seguidor! Como assim? Gente! Tem vários meninos apaixonados por mim agora! Que história é essa? Eita! Eu quero tentar uma última vez! Só que eu quero voltar a ser loira! Então vamos lá! Pra combinar com a família da vida real, né? Última fase de hoje! Ah! Os meninos estão correndo atrás de mim! Eles estão muito apaixonados! Então eu tenho que ficar bonita para eles! Isso! O cara colocou ali uma camiseta, gente! Pra eu passar! Ele colocou uma camiseta pra eu passar e não me sujar! Ai, mas é muito perfeito mesmo, né? Muito obrigada! Agora eu entendi! O que era que é isso de seguidores? E essa foi a minha corrida da beleza de hoje! Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixem o like de vocês! Inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos! E é isso, gente! Um beijo e até o próximo! Tchau!